Top 5 Os melhores vídeos que rolaram na net Durante a semana E ele decola na hélice do helicóptero E já isso Dois Irmã ciumenta Acaba com festa de aniversário Nunca faça isso Com apoio Pitbull comendo toda a sua merenda Número três Esse bagulho aqui é laranjada É de criança Ai 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 Quatro Não sei nem para onde eu olho Mas vamos lá para o vídeo Lembre-se O que eu vou fazer? Seja uma pessoa melhor na sua vida Você está curtindo Os melhores vídeos Um gatinho em minha sala Vai Essa mãozinha aí vai ser só Um lanchinho Assine o canal Venha ser feliz Peace Vamos lá Vamos lá